A localidade de Fonte Ribas, na Ilha do Sal, neste novo ano letivo, vai abrir o seu Jardim Infantil completamente reabilitado. As obras de requalificação foram inauguradas pelo Idil da Ilha, no quadro das festividades do Dia do Município. Na presença de moradoras, funcionários do jardim, responsáveis da Câmara Municipal e quadros do ICA, foi descerrada a placa que assinala as mudanças efetuadas no Jardim Infantil Tio Pedrinho de Fonte Ribas. Estas transformações simbolizam, salienta a vereadora Maria João Brito, a importância que a educação pré-escolar tem para a idilidade de excelência. Lembra a responsável municipal que este é um projeto no quadro de um programa do governo em que nenhuma criança pode ficar de fora do sistema pré-escolar. Na toda ilha de Cabo Verde, isso é decorrer, Ilha do Sal também é uma Câmara amiga da primeira infância, amiga da família. E não saber que nós, instituição, Câmara Municipal, nós temos estado cada vez mais próximo de famílias e requalificando o Jardim Fonte Ribas em forma de não melhorar condições para não receber nós crianças neste ano letivo, assim como tem acontecido também em todos os jardins da Ilha do Sal. O idil do Sal, Júlio Lopes, disse por sua vez que este ato é uma forma de envolver a localidade de Fonte Ribas nas festividades do dia do município, apontando a educação e as crianças como prioridades da Câmara Municipal. Não tinha também investido fortemente, porque eu não queria as crianças de direito, não queria-se na jardim, não queria-se na ATL, porque eu nunca queria criança na rua. Ora, com o pai, ou o pai ou a mãe, vai para o trabalho, para ser filho, se está direito, na jardim, a ser cuidado de pessoas, tem que entender de desmateria ali. O contrato programacional deste ano com o Ministério da Família contemplou a requalificação do Jardim de Fonte Ribas para que pudesse entrar em funcionamento neste ano escolar.